E olha, sobre literatura e outras coisas boas. E é disso que a gente vai falar agora. E não é por acaso, viu, que esse é o título do livro de Marisa Correia, professora de literatura da Universidade Estadual de Maringá, que lançou aí no início do mês o seu mais novo livro. Marisa, que prazer poder te receber hoje no Comunidade para a gente falar de um assunto tão gostoso quanto literatura. Eu que agradeço o convite. Agora, vem cá. A gente sabe que você tem algum tempo já em sala de aula. E as suas aulas, elas costumam ser um mergulho no mundo da literatura. E eu queria que você falasse pra gente. Essas experiências de sala de aula, de alguma maneira, estão presentes aqui neste livro? Eu diria que essas experiências são a raiz do livro. Esse já é o meu terceiro livro. Os dois primeiros foram aqueles livros que o pesquisador tem que fazer para se estabelecer como especialista no campo. Então, um é resultado da minha tese de doutorado, o segundo do meu trabalho de pós-doutorado nos Estados Unidos. Foram livros que eu fiz com muito amor, mas que só quem é especialista no tema vai ler. São livros técnicos, pesados. E quando a gente está em sala de aula, a gente tem que, ao mesmo tempo que tem que manter o rigor, a gente precisa buscar o aluno, chegar nele. Não adianta eu dar uma aula maravilhosa e que metade da sala vai estar com medo até de abrir a boca, com medo de fazer perguntas. Então, a gente precisa ser mais coloquial, a gente precisa interagir, de fato, olhar nos olhos do aluno, trocar energias e tentar perceber até que ponto ele está acompanhando e até que ponto a gente precisa chegar. Então, esse livro é completamente diferente dos outros dois. ele fala de literatura e eu procuro falar com rigor, mas o tom é coloquial, é muito pessoal, é muito subjetivo. Eu deixo muito claro que são as minhas leituras e que o leitor é convidado, inclusive, para não concordar com o meu ponto de vista. E são leituras de cabeceira de cama, ou seja, que você trouxe, reuniu e que estão aqui neste teu livro. Agora, o título, ele nos convida, é um convite também para você mergulhar nesse universo da literatura. Eu já estive olhando, são 22 capítulos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre cada capítulo, porque cada um desses, cada capítulo tem a sua peculiaridade dentro desse universo da literatura. Você passeia desde o mundo de Shakespeare até jardineiro fiel, e por aí vai. Eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente do conteúdo deste teu livro. Embora ele fale bastante de literatura, ele não está fechado. Eu falo bastante de cinema também, e não estou preocupada em falar só da chamada alta literatura. Eu acho que a maior parte dos capítulos é sobre Shakespeare. Tem alguns sobre Jorge Luiz Borges, outros sobre Hélder Macedo, mas eu não vejo o menor problema em discutir, por exemplo, a Agatha Christie. É como eu sempre digo, o pensar, ele não precisa se exercer sobre aquele objeto que todo mundo pensa, olha, não, isso é digno, isso é chique, isso é oitava maravilha. O objeto do pensar pode ser qualquer coisa. O título do teu livro nos sugere justamente essas outras coisas boas desse universo do pensar. E é claro, eu imagino que tudo que você está falando está inserido justamente aqui, nessas outras coisas boas do livro. Eu espero que sim. Inclusive, a capa é resultado de uma brincadeira minha com o editor. Ele falou, como é que você pensou a capa? Eu falei, eu queria uma coisa que sugerisse vinho, chocolate, tablets. Ele colocou tudo na capa, literalmente. Olha, gente, está aqui a capa, você aí de casa, vai poder ver do que a Marisa está falando. Está aqui a capa do livro. Muito legal. A ideia é que a literatura é uma coisa boa. e que ela não é uma coisa necessariamente difícil ou inacessível só para quem é culto ou só para quem é inteligente. Não. A literatura é um bem que está para todos nós, para todo mundo. Todo mundo tem direito à literatura. E é uma coisa tão boa quanto o chocolate, por exemplo, já que estamos na Páscoa. É verdade. Todo mundo tem acesso à literatura. Agora, eu gostaria de abrir esse nosso bate-papo para quem está em casa nos acompanhando. Marisa, se você me permitir. A vontade. A você que nos acompanha, 91430639. O telefone está na tela, nosso WhatsApp. Portanto, a você que tem curiosidade de saber um pouquinho mais sobre este livro de Marisa Correia, professora da Universidade Estadual de Maringá de Literatura. O livro é sobre literatura e outras coisas boas. Tudo o que você tiver de curiosidade para saber sobre esta obra, mande agora mesmo a sua mensagem que a gente faz a pergunta ao vivo aqui para a autora do livro. A Marisa está aqui com a gente para responder. Muito legal, Marisa. Agora, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a sua experiência com os alunos em sala de aula, Marisa. Porque foi a partir dessas experiências todas que nasceu mais esse projeto seu. Até rimou, não é? Dar aula, interagir com o aluno é a melhor coisa do mundo. Eu acho extraordinário. É realmente uma profissão. é claro, ela tem as exigências. É uma coisa... A gente é professor tempo integral. Todo mundo pensa, não, mas você fecha a sala e vai para a sua casa, você não é mais a professora. Mentira. Quando eu chego em casa, eu estou o tempo inteiro pensando, eu estou o tempo inteiro elaborando, eu estou o tempo inteiro tentando organizar maneiras diferentes de me comunicar com o meu aluno, de orientar, tendo ideias. E o professor, ele pode dizer que eu não estou mentindo. É uma profissão que se torna um pouco a sua vida. Mas eu digo que dar aula e orientar é o filé mignon do trabalho. é a parte mais criativa e é muito bom quando a gente pega o aluno que dá valor para isso. Sem dúvida. Aí realmente fica perfeito quando junta a fome com a vontade de comer. E esse feedback, a partir desses feedbacks todos que você tem dos alunos, que você, de alguma forma, reunindo todos esses feedbacks, elabora um novo projeto? como esse? Não, na verdade, esse livro não tem participação de aluno. Logo no prefácio eu digo que esse livro é uma espécie de... São as conversas que eu gostaria de ter com os meus alunos. Porque, às vezes, a gente tem o programa para cumprir, tem que ser tudo muito certinho, tem muito rigor. Então, às vezes, a gente quer conversar sobre outras coisas e não tem tempo. Por exemplo, tem um capítulo aí que é sobre o conceito de humano. Eu acho que é o último. Sobre o conceito de humano, jardineiro fiel. Isso. Não, o leitor, desculpa. Sobre o conceito de humano, o leitor. Que é sobre o filme, o leitor. E eu proponho o que é ser humano. Tem tantas definições possíveis. Eu deixo de lado, por exemplo, as definições genéticas. O ser humano é o ser que nasce assim, assim, tem tantos cromossomos. Não. Eu proponho que o que caracteriza o humano é ser capaz de atribuir valor a objetos puramente conceituais. Ou seja, um peixe não pula fora do aquário porque ele acha que os outros peixes não gostam dele. um cachorro não fica deprimido se você disser que ele é feio. Esse tipo de relação afetiva, valorativa com objetos que são puramente conceituais. O que é ser bonito? O que é ser feio? São conceitos que mudam. Então, isso caracterizaria o humano. E aí, a partir dessa conceituação, eu vou trabalhar um pouco uma leitura do filme que se chama O Leitor. Então, são coisas que eu diria que parte disso filtra na minha aula, mas parte disso é o que eu gostaria de fazer, por exemplo, se eu pudesse trabalhar num curso livre, montado exclusivamente a partir do meu capricho. É que a vida não é assim, infelizmente. Bom, é uma, na verdade, o livro é uma imersão ao universo literário, como você bem colocou. Agora, eu tenho aqui a participação de um telespectador, Rogério, que está nos acompanhando, do Jardim A Climação, e ele pergunta, esse já é o teu terceiro livro, existe projeto para um novo? Você já está trabalhando em novos projetos? livro de diversos autores, que seria sobre materialismo lacaniano e literatura. De novo, é um livro acadêmico, é um livro para estudiosos, e eu trabalho com o pensamento do Slavoj Gijek aplicado na análise literária, que é uma coisa bem específica. Terminando esse novo livro, ainda não tenho nenhum projeto, mas certamente vão aparecer coisas. Para quem está nos acompanhando agora, Marisa, e que, de repente, quer ter acesso a sobre literatura e outras coisas boas, como conseguir um exemplar? Olha, no site da Paco Editorial, se você der um Google, colocar o título, o meu nome, aparece, pode se comprar pelo site. E deve, ou deveria haver alguns exemplares também na Livraria Curitiba do Maringá Parque, em Maringá. Você lançou esse livro no início do mês, né? Desde o lançamento para cá, qual é a repercussão que tem tido? Olha, as pessoas que estão lendo bastante entusiasmadas. Elas estão me dizendo, poxa, esse livro, eu não me sinto estudando, esse livro dialoga, eu gosto de ler, esse livro faz pensar no prazer de ler. Então, eu acho que a reação mais comum que eu estou escutando é, ah, o seu livro é uma delícia. Isso me deixa muito contente, porque a ideia era realmente fazer um livro que pudesse ser lido por todo mundo que gosta de ler. Não precisa ser um estudioso de literatura. Um aluno de graduação. É um livro que foi pensado para que um professor de ensino médio, por exemplo, tenha ideias para trabalhar em sala de aula. É um livro que quer conversar com muita gente. sem dúvida. E olha, hoje, essa é a nossa dica literária ao vivo para você que acompanha o Comunidade. Sobre literatura e outras coisas boas, é o livro que a gente está recomendando, esse livro da professora Marisa Correia, ela que é professora de literatura da Universidade de Maringá, estadual de Maringá. Portanto, está aqui o livro que a gente está recomendando hoje no nosso quadro, Dica Literária. Marisa, gostaria de agradecer sua participação, superobrigada, que prazer poder te receber e a gente bater esse papo tão gostoso. Nosso tempo já voou praticamente, passa rápido. Muito rápido. Eu gostaria de estender o convite para você voltar numa próxima, independente de você ter um projeto novo em mãos, que você venha para falar um pouco mais de literatura para a gente. Convite aceito. Muito obrigada. Obrigada, mais uma vez. Legenda Adriana Zanotto e aí